O que aconteceu no princípio do nosso turbulento século XX? Desde então, os muitos infortúnios pelos quais passei perturbam minha memória. Eu e minha querida esposa adquirimos uma casa que fora construída há mais de um século. A residência passara por muitos donos e, estranhamente, todos os proprietários haviam morrido misteriosamente de alguma forma naquele lar. Os últimos moradores, Norman e Vivian Chapman, tiveram três filhos, sendo Thomas o mais recluso dos irmãos. Era uma solene noite de Natal. Thomas sacou um revólver, que era do pai, e deu início a uma tragédia que devastou a família. Finalizada e enterrada em uma espécie de cova no centro da sala, Thomas ainda deixou uma carta toda detalhada, que foi enviada a um jornal de Londres. Mas minha esposa adorou a casa, apesar da horripilância daqueles acontecimentos. Certo dia, voltávamos de um belo passeio, quando Ana jurou ter visto o espectro de uma mulher na janela do nosso quarto. À noite, Ana não conseguia cerrar os olhos, mas aquele silêncio de morte não perdurou por muito tempo. Ana subitamente acotovelou-me aterrorizada, quando viu a porta do nosso quarto abrir-se lentamente. De fato, ela estava semi-aberta, mas não havia nada. Na noite seguinte, aconteceu novamente. Eu estava na biblioteca quando ouvia Ana gritar, no andar superior. Faltando uns três lances de escada, vi minha esposa aparecer, alegando ter visto o mesmo espectro, que agora estava na banheira. No dia seguinte, as visões pareciam não mais lhe atormentar. Mas então, ouve o inesperado. Ana ouviu sons de piano. Aquilo vinha de um quarto completamente vazio, segundo ela. Encaminhei-me rumo àquelas notas. Abri a porta. E, para minha surpresa, ali não havia nada. Além de um piano de cauda e uma mobília, que pertencia à família Chapno. Em uma nebulosa noite fria de sexta-feira, Ana surgiu aos soluços em direção ao meu encontro enquanto bradava. Eu a vi. Ela está no quarto do piano. Ana, no final do corredor, surgiu uma mulher, pálida como a morte. Ao se deparar com aquela coisa mortuária, Ana correu em direção ao andar inferior. Ao tentar desviar das escadas, Ana caiu pesadamente com a cabeça de encontro ao degrau. Por fim, caminhei até a pálida figura, até o final do corredor e a abracei. Então, fomos analisar o corpo de Ana. Júlia e eu havíamos planejado cada detalhe do infortúnio. E nos casamos discretamente na Escócia. Foi uma cerimônia para poucos convidados. No momento da fotografia, eu e Júlia sentamos no sofá. Ficamos estreitamente abraçados, apaixonados. Olhamos para a máquina fotográfica e, como num truque de mágica, explodiu uma claridade luminosa. O fotógrafo, com um ar sombrio, veio até mim e entregou-me a fotografia. Imediatamente, um terror inexprimível assaltou o meu ser. Um suor frio começou a descer pelas minhas têmporas. O que deveria registrar um momento de felicidade, acabou denunciando um terrível assassinato. O cadáver de Ana apareceu deitado, sobreposto à minha imagem e à imagem de Júlia. Agradecimentos a todos os seus filhos.